Música Referência em saúde animal tem nome certo, claro, Instituto de Saúde Animal. E por que Instituto? Porque aqui tem todos os serviços, certo Gabriel? Isso, a gente tem o serviço de consultas, inclusive consultas especializadas com hora marcada de cardiologista, oftalmologista, entre outros. Até ortopedia, né? Ortopedia também. Muito bom. E também banho e tosa, né? Isso, o nosso serviço de banho e tosa é completo, é banho, tosa higiênica, tosa na tesoura, o que o cliente precisar. E se for necessidade do cliente, a gente também vai buscar e leva de novo na casa dele o animalzinho. Tem cursos aqui também? Também temos o curso de auxiliar veterinário e o curso de banho e tosa. Tudo isso e muito mais no Lugar Certo, o Instituto de Saúde Animal. Fica no endereço? O Henrique Save, 8, número 8. Telefone? 3223-0003. Instituto de Saúde Animal. Aproveite. Música Música